A bola veio de muito longe, Caio. Ele arriscou e acabou pegando o goleirão de surpresa. Golaço. Difícil criticar o goleiro, porque ele chegou a tocar na bola. Mas eu fico sim com a sensação que era uma bola defensada. E vamos ver o gol por um outro ângulo. O gol.